Muito bem, então agora para a gente terminar eu acho que eu estou pronto para dar uma definição para vocês de biofísica que foi algo que eu tenho que confessar, eu procurei durante muito tempo Ah, esse aqui é um texto que eu escrevi no blog sobre isso, falando que quando eu fazia doutorado aqui na biofísica eu enchia a boca, eu faço doutorado em biofísica e torcia para ninguém me perguntar o que era biofísica porque eu não sabia, não sabia explicar pelo menos E aí, porque você vê, olha só, na hora que você vai buscar uma definição, você encontra isso aqui biofísica é a aplicação de princípios físicos, tanto clássicos como modernos, para a solução de problemas de sistemas biológicos Pô, para isso eu nem preciso de uma definição, né? É aquilo que eu falei, é uma definição chata, não ajuda muito Mas aí a gente vai buscar um pouco a origem da biofísica e talvez esse daqui seja o pai da biofísica, o Schrödinger Aquele cara que você já deve ter ouvido falar, porque fez aquele experimento inexplicável Ou seja, ele tentou explicar para as pessoas o que era a mecânica quântica com aquele experimento, impossível de entender, o gato está meio morto, meio vivo Então, mas no final da primeira metade do século XX, principalmente depois do fim da guerra Mas um pouco antes já, a física, a física teve seu grande... o auge da física foi o início do século XX, né? Com Einstein, com a mecânica punk, Einstein, Bohr, e o Schrödinger, e Heisenberg, né? E todos esses caras que criaram a mecânica quântica, a física quântica... Só que depois que eles fizeram a bomba atômica, não tinha mais o que fazer qualquer... A aplicação de todo aquele conhecimento já tinha sido encontrada e eles meio que ficaram sem grandes desafios Sem grandes desafios, sem grandes desafios E eles começaram a se voltar para essa área de grande efervescência intelectual, que era a biologia Pra vocês terem uma ideia, em 1920 não se sabia ainda que era gene Estavam descobrindo todas essas coisas, né? Então, em 1944, o Schrödinger publica esse livro O que é a vida? Que eram os aspectos físicos da célula viva E ele procura explicar, então, como podem os eventos de espaço e tempo Que ocorrem dentro das fronteiras do organismo vivo Serem explicados pela física e pela quírica A óbvia inabilidade atual dessas ciências para explicar esses eventos Não pode ser razão para duvidar que eles podem ser explicados por elas Então, esse é o primeiro físico que se debruça sobre as questões físicas e químicas relacionadas com sistemas biológicos E a partir daí eu fico... Eu vou usar para vocês, para a gente encerrar, essa que eu considero a definição mais útil de biofísica Que é a do próprio Chagas Filho, que ele diz Biofísica é tudo que é aquilo que se faz no Instituto de Biofísica É isso aí, gente. Obrigado E se tudo der certo, eu linko os vídeos também, né?